No Cristo, hages-me, ha-le-a-ra, ó, beza Nunca é necara, te mai magavela Te dubio a tu-o-ta Cristo, te mai magavela o teu-o-ta, ó, te mai magavela Tu naricou Dela tua peça do Ai Cristo Chima é uma grande volta E o outro Chima é uma grande volta E o outro Dela tua peça do Dela tua peça do Cristo Chima é uma grande volta E o outro Chima é uma grande volta E o outro Dela tua peça do E o outro E o outro Dela tua E o outro Dela tua peça do 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 Dela tua peça do